Os colombianos saíram à rua em massa na capital, Bogotá, para celebrar efusivamente, com festejos e mesmo lágrimas de felicidade, o acordo histórico com vista ao cessar-fogo definitivo assinado pelo governo e pela guerrilha das FARC. Tenho 56 anos, todos eles vividos num ambiente de guerra. É uma grande excitação e tenho esperança de que as gerações mais novas possam agora apreciar em cada dia o valor da vida. É verdadeiramente um passo transcendente porque a Colômbia representava o grande assunto pendente, a exceção na América Latina. Agora é a Colômbia, em conjunto com a América Latina, que trabalha para a construção da paz. Depois de mais de meio século de um conflito mortífero, muitos colombianos celebram com um sentimento de incredibilidade, mas sobretudo com um grande otimismo.